A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda não tem maturidade pra entender a piada do Urano, da Lilá, volte mais tarde. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Pute uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o décimo terceiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Olhe o Tonto Moody. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo o que já foi publicado sobre o mundo bruxo, que é oficial, né, claro, até hoje. Então, não ouça se você ainda não sabe o que vai rolar no decorrer do livro com os explosivins. Eu sou o Igor Moreto, que nasceu sob a regência de Saturno. Isso mesmo, lá creio. E tô aqui com o Luiz Felipe, a fantástica doninha que cante. Oi, Luiz, pode entrar. Ai, sai daqui, passarinho. Que? Porque eu sou encantada. Essas coisas eu fico na dúvida, eu corto, eu deixo, porque eu não faço sentido. Acho que foi um surto. Talvez seja uma referência que eu não tenho. E com a Nayara Serviciuk, a fada etérea. Oi, Nayara. Oi, cristalzinho, né, nunca errei. E hoje a gente vai falar sobre Aulas Cria, o nascimento misterioso do Fale, que é na sublinha, e uma treta no salão de entrada. Mas, Luiz Felipe, antes da gente ir pro duelo de resumos tradicional, como que as pessoas que estão ouvindo podem entrar em contato com a gente pra mandar um feedback, cancelar alguém, falar mal da mãe? Ai, seu Igor, isso é muito fácil. É só você procurar A Casa Elefante no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok, que a gente tá lá fazendo várias piadinhas. Na verdade, a gente bota lá uns vídeos bem legais, então segue a gente no TikTok. Ou também pode mandar um e-mail para acaselefante.animagos.com.br Você pode comentar também sobre qualquer coisa do episódio com a hashtag feedback no nosso grupo do Telegram. Então, pra entrar, é muito fácil. É t.me barra ou grupo elefante. Além de tudo isso que o Luiz falou, a gente tem também nosso servidor no Discord, que tem lugares pra discutir fanfic, falar sobre polêmicas, falar da J.K. Rowling, que também é polêmica, jogar RPG, falar sobre aleatoriedades da vida. O link pra entrar no nosso servidor tá na descrição do episódio. Aulas Cria. Então agora vamos para o Duelo de Resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado agora pra ver quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luiz, você quer para ou ímpar? Ímpar. E deu seis para Nayara. Ganhou, sem prometer. Parabéns. Tá vendo, Nayara? Eu tava sendo cavaleiro. Uhum. Nayara, você vai querer começar ou você quer que o Luiz comece? Eu posso começar. Nossa, Nayara, sempre assim, de peito aberto. Manda a bola pra ela, lá vai, ela domina. Então, Nayara, se aviciou que você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. Olho Tonto Murdy em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com eles recebendo os horários das aulas. A primeira aula deles é de Herbologia com a Lufa-Lufa, que eles conhecem as Bubutuberas. Depois eles vão para Trato Ducks, Criaturas Mágicas. E conhecem os Explosivins, que vão aparecer mais tarde no livro. Depois eles vão para a aula de Adivinhação. É, obviamente, o Harry tá sempre correndo perigo. Tem a piedinha com a Lila. Nesse meio tempo tem um almoço. E o Draco Malfoy é babaca. Acabou! Quase, hein? Quase, amiga. Vamos ver se o seu concorrente consegue melhor ou pior. Nossa, a Nayara tava muito bom. Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Olho Tonto Murdy em 3, 2, 1, já! Aí, papo, tava chovendo. Aí, depois, no dia seguinte, vai ter aula de Herbologia. Eles começam a mexer com puxos. Não é legal para o Neville. Aí, depois, eles vão para Trato Ducks, Criaturas Mágicas. Vão também conhecer os Explosivins lindos, maravilhosos. Depois tem aí mais aula com a Trelawney. Ela fala, Harry, você vai morrer. Aí, depois, tem almoço. Tem a hora do recreio. Aí, na hora do recreio, tem briga também do Harry e do Draco. Aí, o Draco vira uma doninha graças ao Bartow Crouch Jr. Rony faz piadinha. Todo mundo ri, todo mundo fica feliz. A gente também ouve falar da Rita Skeeter graças ao jornal. Ela tá falando sobre o Arnold e... Acabou! Ah, eu ia fazer piada do Arnold e o Willian. Que ódio! Olha, Luiz, você foi bem. Só que eu acho que você leu alguma tradução errada. Não sei, porque você falou muitas mentiras. Muitas mentiras? Sim, você falou que o Neville se incomodou com o Pus, mas o Neville não falou nada naquela aula. Ah, é. Foi o Simas. E você falou que ele estava esperando almoço, mas, na verdade, era a janta. Ah, é. Era a janta. Eu vou ter que dar essa vitória pra Nayara, que ela perdeu porque estava pensando em fazer a coisa certa. Poxa. Poxa, Luiz, vacilou. Ah, acontece. Vacilão. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade pra você. O endereço é picpay.me barra Animagos. Os alunos do quarto ano coletam Pus de Bulbotúberas em Herbologia, estudam Explosivins com Hagrid, Astrologia em Adivinhação e Malfoy fala que o Sr. Weasley está no jornal de novo. Na briga que se segue ao comentário, Malfoy ataca Harry, mas Mude o transforma numa doninha, fazendo-o pular, até que McGonagall aparece e faz ele parar. Poxa, Mac. Mas é isso, Nayara. Você que é a nossa campeã, quer começar a discussão por onde? Conta um pouquinho pra mim. Eu quero trazer aqui uma pergunta que eu fiquei, assim, pensando o motivo. Porque a Hermione, ela desiste de adivinhação, obviamente. Mas por que diabos Harry e Rony não desistiram de adivinhação? Porque claramente eles odeiam essa matéria. Eles não gostam nada. Mas eles estão indo. Amiga, eles são homens. Será que eles esqueceram? Eles são... Nem homens. Eles são garotos dos anos 90. Você já viu o garoto dos anos 90? É... Dá o braço a torcer? Eles são infantis. Não entendo sua colocação, mas tudo bem. Eles são infantis, cara. São crianças. Eles vão tentar forçar aquilo. É igual o nosso pai. Eles tentam forçar, às vezes, os negócios que... Não acho. Eu acho que você fez um comentário que eu não concordo. Você tem todo o direito, Nayara. Mas é igual nossos pais, que quando eles começam a fazer alguma coisa mas que eles não estão conseguindo e eles não gostam, eles tentam insistir só pra mostrar que eles conseguem. Eu acho que é simplesmente por preguiça e por não pensar nessa possibilidade. A Hermione desistiu porque ela teve toda uma coisa, né? Uma questão, uma treta lá na aula. Ela saiu batendo pé, chutando bola, e o caralho. E o Rony e o Harry, eu acho que eles simplesmente vão, assim, sabe, com a corrente. Você botar eles num rio, eles vão parar no mar, porque eles não... Foda-se. Mas você tá falando que sou eu, com a faculdade. Sabe o que eu pensei? Eu trouxe o questionamento, mas eu pensei numa solução também. Uma solução não, uma resposta. Que pode ser meio viagem, né? Mas fazer o quê? Não, Nayara. Diferente dos assuntos. Eu estou pronto a escutar, independente do que for. Obrigada. Nossa! Que talvez o Harry, ele odeie muito essa matéria e tudo mais, mas no fundo, tem uma pontinha dele que fica intrigado com as coisas que a Trulone fala. Ah, é. Eu acho também. É, pode ser também. Não é cruz demais. Então, talvez isso esteja no subconsciente dele e é isso que faz ele não desistir dessa matéria. Mesmo ele odiando e concordando com a Hermione, que ela é uma charlatã, não sei o que lá. Eu acho que não necessariamente ele não gosta de dar matéria, né? A gente vê só as horas que a Trulone tem uma interação ali com ele. O restante da aula, a gente nunca vê direito, né? Então, talvez ele se interesse. Ele e o Rony talvez se interessem de alguma forma, apesar de dizer que é boring e o caralho. Mas é um assunto interessante, né? Se não fosse dado pela Trulone. Ele, pra ser auror, ele vai ter que fazer essa matéria? Ele ainda nem sabe que ele quer ser auror. Então, não teria como dizer isso. É, verdade. Mas antes das aulas começarem, eles recebem o correio. E aí, mais um pouco daquela barra, né, Luiz? Qual é a barra? Ah. Onde está Edvige, seu Silvio? Aparentemente, o Lombardi veio pra ficar, né? Mas tá. Eu não lembro se a gente vai descobrir porque a Edvige demorou tanto. Você lembra, Nayara? Eu não me lembro. Mas, além da Edvige, tem também outras pessoas recebendo coisas. O Neville, por exemplo, recebe coisas que anualmente ele esquece em casa antes do ano letivo, né? E só que não é só ele que recebeu coisinhas de casa. Draco Malfoy recebe doces e bolos da casa dele, o que é um assunto um pouco meio estranho, na minha opinião. Porque eu não imagino Narcisa Malfoy, Lúcio muito menos. Então, eu nem vou falar dele aqui. Mas Narcisa, tipo, sei lá, preparando alguma coisa. Nem que o elfo doméstico deles tenha preparado já, tipo, embalando pra mandar no correio. Eu não consigo ver ela fazendo isso. Eu não sei porquê. Eles não têm elfo, né? Eu acho que eles têm depois. Não sei. Ou se fosse uma vez só, eu até não ia ficar muito grilado. Mas, pelo jeito, ele recebe sempre o bolo e doce de casa. Uhum. Eu fico pensando. Eu só posso tentar deixar ali o status esclarecido pro resto da escola. Eu acho que eles nem... Não são nem coisas que eles fazem na casa deles. Acho que o Lúcio e a Narcisa devem comprar em alguma loja e mandar entregar só pra fazer a ceninha. É, tipo... Tá ligado quando o pai e a mãe no começo do ano deixam pago a cantina? Na minha escola tinha gente que os pais faziam isso, né? Não sei. Aí... Pode ser assim, né? Eles foram lá no lugar e falaram Ah, todo dia tal ou todo início de ano manda esses doces lá e pronto. Foda-se. É, porque a gente vê que o café da manhã que eles estão tomando aí é bem simplesão, né? Então, faz sentido. Tipo, se o pessoal rico recebesse de café da manhã as coisas mais chiques de casa. Uhum. Mas, enfim. Depois da gente passar pela barra da lista de aulas novas e horários que a gente já comentou sobre a de adivinhação, né? Que os meninos não desistiram. A gente vai para a aula de herbologia que é a primeira do dia onde a gente conhece as Bubotuberas. Em inglês é Bubotubers. Eu já pensei nos Youtubers. Os Bubotubers. O que são as Bubotubers, então? Pelo que a gente vê no livro elas se parecem com lesmas pretas e gordas que brotam na vertical do solo, né? Imagino que lá estejam num vazinho. E que elas ficam se contorcendo e tem vários inchaços pela superfície que parecem cheias de líquido e depois a gente descobre que, na verdade, estão mesmo cheias de líquido. Que é o pus. Pus. Parece minha tia Janete. Ai, Luiz. O que é isso? Minha tia Janete. Ah, lá. E para que serve esse pus? A nossa professora querida, professora Sprout, diz que serve para tratar acne quando você usa esse pus nas poções contra acne. Inclusive, em um daqueles cartõezinhos dos bruxos do mês que a J.K. Rowling fazia saudades no site dela, tinha a inventora dessa poção que deve ser muito útil para os adolescentes do mundo bruxo, né, gente? Um rocutan que não precisa parar de beber e nem dar efeitos colaterais. 100% natural. Outra coisa boa é que ele tem cheiro de gasolina, né, gente? Adoro vocês. Ai, adoro, amigo. Mas não é a última vez que a gente vai ver as Bubotuberas. Porque no capítulo 14, quando a Rita Skeeter faz um fake news sobre a Hermione e ela começa a receber hate mail, uma das cartas vai vir com o pus da Bubotubera que vai deixar a mão dela toda inchada. Tadinha. É o hate. Tá vendo, gente? Essa brincadeira não é legal. Achei agressivo. Eu queria fazer aqui, trazer uma reflexão que eu tive relendo esse capítulo hoje que é sobre as aulas de Herbologia. Pode fazer. Porque eu tenho a impressão, não sei se é uma só uma opinião, uma opinião só minha, mas eu tenho a impressão que as aulas de Herbologia elas servem não só, tipo, pra ensinar, mas a professora Sprout ela ensina coisas que estão sendo utilizadas no castelo. Por exemplo, no ano das... no segundo ano teve as mandrágoras que foram usadas pra despetrificar as pessoas. Nesse ano teve as bobotúberas. Então, eu acho que a aula de Herbologia é uma grande horta que a pessoa tem em casa, sabe? Se alimenta do seu próprio alface. E aí, uma outra coisa é que assim, a professora Sprout seria a jardineira, só que como tem uma horta gigante, não, os alunos são os escravinhos dela. É, eu tô... Que ajudam ela a fazer tudo. Nossa, Nayara, você tá me fazendo pensar tanto no meu fundamental onde eu tô lembrando agora a professora falar, vamos plantar hoje um alface. Aí chegava depois e eles queriam dar alface pra gente. Mas eu também pensei nisso, que dá mais ou menos a interpretação de que os alunos na aula de Herbologia estão só fazendo umas coisas pra estocar a aula hospitalar, né? Aham. No segundo ano eu acho que é uma coincidência porque elas vão ser usadas depois porque teve os ataques, né? Então, por coincidência, eu tava lá cuidando das mandrágoras. Nesse, eu acho que talvez seja uma coisa anual, assim mesmo. Ah, o Madame Ponfer, não precisa se preocupar em comprar os pulls de Bubutuber que eu arranjo aí pra você que os alunos vão lá mexer, eles pegam pra nós. Beleza? Eu acho que é meio assim, sabe? Eu acho que todo ano todo ano a turma do quarto ano faz isso. Sim. Porque calha muito também da idade deles estarem entrando na puberdade e sair todas as espinhas, né? Aham. Inclusive, eu imagino as duas conversando lá na sala dos professores, assim, e aí, Pomona, você vai conseguir arranjar aquele pull de Bubutuber assim? Vou sim. Free? Então, vamos falar de coisa boa porque chegou a coisa que eu mais gosto desse livro, gente. Vai lá, vem o Luiz e os bichos. Você vem, cara. O Luiz é o Hagrid, né? Como que pode? Ah, como é que pode? Graças a Deus. A gente só tem um bicho que ele é nada mais, nada menos que um cruzamento entre uma mantícula e um caranguejo de fogo que foi criado pelo Hagrid. Gente, o que que tem pra dar errado? É simplesmente o bicho mais foda. Tem espinho. tem espinho, Igor. Não é espinho, né? Na verdade, a Lia colocou espinho na tradução, mas na verdade é ferrão. Mais legal ainda, Igor. Ferrão. É mais afiado, cara. Tá bom, né? Se você gosta fazer o quê? O bicho é um bicho tão sinistro que ele vai ser utilizado na terceira tarefa, cara. Eu tô emocionado. Assim, eu não tô de meme. As pessoas, sério, sempre tão falando mal do explosivo e estão falando ai, que tédio, ai, que bicho chato. Gente, olha que, sabe? É uma criação. Absurdamente inteligente do Hagrid. Inteligente, Luiz. Tá louco. Vamos valorizar. Mas sabe o que eu queria trazer aqui sobre os explosivinhos? Porque é muito conveniente o Hagrid. Ele ainda fala assim, ah, eu acho que seria interessante vocês pesquisarem sobre eles. Ele já sabia que ele ia usar na tarefa, né? Vamos combinar. Eu acho que não, Nayara. Claro, né? Claro que sim. Não, eu acho que o Dumbledore depois chega e fala assim, aí, Hagrid, tem alguma coisa que você quer botar lá no labirinto também? Não sei. Tenho pra mim que ele já sabia. Às vezes, às vezes, a própria criação do explosivinho foi pra isso. Porque o Dumbledore chegou, e aí, Hagrid, conhece algum bicho pra gente botar aqui? Aí ele fala, pô, um bicho eu não conheço. A gente não sabe por que raios, o Hagrid fez esse cruzamento aí, né? Não faz o menor sentido. Eu achava antes que era por curiosidade, mas pode ser isso pra usar no torneio também. Tá vendo? Hagrid não é... É o bicho... Ah, cara. É muito da hora. Meu Deus, eu queria ter um... E é meio, né? Tá cruzando as raças aí pra criar outro. Não, e quando o Hagrid mostra, a Lilá fala, e a Lia resolveu trazer pra Ahri. O Ahri, né, pra Lia, tem muitas utilidades. Muitas conotações. É. Ai, eu vou botar aqui na minha tela de bloquinho o explosivinho. Tá bom. Mas eu acho legal também a história dos explosivinhos, porque é só pra gente ter momentos com o Hagrid, né? Que tá isso aí aí na história. Sim. Porque eles vão cuidar dos explosivinhos, e aí tem que ter um arco nas aulas do Hagrid pra ele estar lá. E é um arco muito engraçado, né, gente? Um bicho completamente bizarro que explode, mata os próprios coleguinhas. E o Hagrid acha que tem que levar eles passear, porque eles estão muito estressados. Eu acho engraçadíssimo. Mas ainda não tá engraçado, né? Porque agora eles são só explosivinhos. São um bicho diferente. O Draco, por exemplo, ele não vê nenhuma utilidade pra eles. Ah, ninguém vê também uma pro Draco, né? Verdade. Mas não faz o menor sentido, porque desde quando criaturas e animais tem que ter utilidade, gente, então, viajou. O bicho tem que estar vivo. É. Tá me vendo? Tá feliz? Tá bom. Ou não, né? No caso dos explosivinhos, a função deles é morrer, né? Pelo jeito. A Hermione, inclusive, ela acerta exatamente o tamanho que os explosivinhos vão ter quando chegarem à fase adulta, que é quando o Harry vai encarar ele lá no labirinto. O que eu acho muito curioso, porque a Hermione, ela é uma sínia, assim, naturalmente, né? Ela nem... O explosivinho Hagrid acabou de criar, mas ela já tá sabendo do que pode acontecer com eles. Achei interessante. Ah, quando... Assim, quando a pessoa realmente estuda a evolução e desenvolvimento de animais, elas têm mais ou menos uma noção de tamanhos que... Até por questões genéticas, né? Ah, cru. Ela mostra como ela é tão inteligente em tudo, até em coisa potencialmente trouxa, que é biologia. Hum... Verdade. Será que tem a ver com o fato dela ter estudado antes de ir pra Hogwarts? Será que a Hermione... Pode ser. Não sei. Porque ela provavelmente tava matriculada em alguma escola, né? Eu ia falar do Harry, né? Que também tava, mas... Ah, o pobre, coitado. Não dá nem pra comparar. Bom, gente, mas chega de Hagrid, vamos para um outro professor incompetente, a Trelawney. Tá vendo por essa? Nem estudando adivinhação você ia prever que a gente ia falar da Trelawney. Ia, né? Porque tá no capítulo. Mas a gente vai pra aula de adivinhação, onde a professora pra manter o padrão prevê um futuro muito difícil pro menino Harry. Um futuro próximo que logo vai acontecer. E aí eu já dou aquela respirada, assim, que nem o Rony que dá uma revirada de zóio. Eu também. Ah, gente, ela não errou. Ele teve um futuro um pouquinho difícil ali. Mas qual é a chance de você errar que o menino Harry Potter vai ter um futuro difícil? Nem... Quase zero. A vida dele já é difícil. O presente é difícil. Se ele pisasse num caco de vidro, a gente já ia poder falar nossa, ela acertou. Ela falou. Sabe por quê, Igor? Porque você não acredita em astrologia, você não acredita nessas coisas. É que astrologia não é ciência. É ciência se você acreditar na Yara. Mas por que astrologia, Luiz? Não faz sentido a gente estar falando de adivinhação. Porque astrologia vai ser o assunto dessa aula. Como fazer o seu mapa astral. Que legal. Meu momento chegou. Se fosse uns dois anos atrás, eu ficaria revoltadíssimo. Porque eu era completamente contra a astrologia. Hoje em dia eu tô mais de boa. Então, não vou ser hater aqui da astrologia. Hoje em dia ele consegue escutar eu e o Kud lendo o nosso... Tarot. Nosso tarot. É, mas... Esse momento personagem aí só desbancou a Trilonen, né? Porque ela errou tudo do Harry. Mas antes de falar das previsões da leitura astrológica de Trilonen, eu fiquei pensando será que a Rowling não acredita em astrologia? Porque a gente sabe que na juventude ela fazia leituras de mapa astral pros amigos. Inclusive a gente tem algumas dessas leituras disponíveis na internet que ela fez pra alguns amigos quando ela era jovem. Será que ela parou de acreditar? Será que ela se tornou uma pessoa mais cética hoje em dia? Ou pelo menos na época que ela escreveu esse livro? Porque colocar astrologia sobre os cuidados da Trilonen é meio chacotar, né? Mas eu acho que não é porque ela não acreditava alguma coisa assim. Eu acho que é pelo que a galera acredita, sabe? Tem muita gente que acha que é chacota mesmo. Então, mas será que ela acha que é? Mais ou menos. Eu tô no meio termo. Eu tendo a acreditar que ela se tornou uma pessoa mais cética depois da juventude. Levando em consideração os livros do Cameron Shark principalmente o último que teve muita conversa sobre astrologia também parece que ela não leva muito a sério que ela trata como pseudociência, né? Ela trata da forma certa, né, gente? Vamos combinar? Que é pseudociência. Falou o cara que acredita em BTS. Oxe, BTS é real, tá? Mas enfim, a Trilonen vai em frente e chuta que o Harry deve ter nascido sob a influência nefasta de Saturno no meio do inverno. Mas o que será que significa o Saturno na astrologia? Segundo minha pequena pesquisa rápida caso alguém tenha mais conhecimento sobre astrologia pode mandar no grupo comentar aí no site nas redes sociais de acordo com a minha pesquisa representa o tempo a experiência o karma e a velhice. Eu me senti super apresentado inclusive comecei a acreditar em astrologia agora nesse exato momento porque eu sou exatamente isso daí e eu sou de Capricórnio, né? que é o signo da época que Saturno está regendo o céu. O que nos leva ao fato de que o Harry não nasceu no meio do inverno. Como eu já falei em inverno em algum lugar. Sim, mas ela está falando lá, né? No Reino Unido. Os fãs malucos fizeram o quê? Falaram não mas aí ela está falando sobre a Horcrux ela está sentindo a Horcrux que o Voldemort deixou no Harry porque o Voldemort nasceu no meio do inverno então foi por isso. Mas gente parem de ser doidos porque para isso poder ser real a Trilone não pode ser uma charlatã e ela é uma charlatã a não ser naqueles momentos de transe que a gente sabe muito bem quais são. Aqui não é um deles então ela está só sendo doida mesmo e eu acho muito mais provável que a Rowling tenha usado o meio do inverno só para ficar mais engraçado que ela tenha errado completamente a época que ele nasceu porque foi o extremo oposto no meio do verão. Eu acho essa teoria meio viagem. Não seria viagem se a Trilone realmente fosse uma vidente de verdade a todo momento mas não é eu consigo ler o seu futuro Igor porque o seu futuro é porque está terrivelmente errado sobre a Trilone que é inverno sim em algum lugar ela nunca falou de onde ela está falando que era inverno. Tá bom amigo agora você vai lá advogar para a Trilone então isso aqui prova só que a Trilone fez a profecia do Harry mas ela não sabe que é sobre ele pois é porque se ela se ela soubesse que ela não ia falar isso porque na profecia fala que ele vai nascer no final do sétimo mês que é verão nossa verdade e outra né a Trilone eu acho que esse momento prova que ela não é uma pessoa maliciosa porque se ela fosse uma charlatã maliciosa uma pessoa que realmente está querendo enganar os outros ela teria ido olhar né a data de nascimento do Harry que ela deve ter acesso a essa informação mas não ela simplesmente winged vai lá e faz e fala as coisas que vem na cabeça dela e ela está achando ela fala e tenta acertar tipo eu acho que ela tem o dom só que ele não é não é acessível para ela ele acontece quando tem que acontecer e daí o resto do tempo ela tentando sempre e não conseguindo mas depois disso galerinha nós temos um momento galerito eu acho que essa é a piada assim mais lembrada da série pelo menos pelos leitores da língua inglesa que é uma piada absurda que não deveria estar num livro infantil mas está que é a piada do cu da Lilá daí você pode estar aí se perguntando o que? como assim? o cu da Lilá? pois é gente porque tem uma parte em que acontece o seguinte diálogo em português a Lilá diz ah professora olha acho que eu tenho um planeta oculto qual é esse professora? der a errar é urano minha querida daí o Rony fala posso dar uma olhada no seu urano também Lilá? e aí o que? o leitor em português fica ah tá né depois a professora fica puta com eles e o leitor da versão em português não entende o porquê mas nós estamos aqui para salvar vocês porque em inglês caso vocês não saibam a pronúncia do nome deste planeta é Uranus e o que isso lembra literalmente seu cu ou seja o que é isso ah Igor a gente é family friendly não é eu já avisei no começo ou seja o que o Rony está dizendo aí é Lilá posso olhar o seu cu também só que com o artifício né do drogadilho do Uranus infelizmente né gente o que a gente poderia ter feito a Lia teria que ter inventado um outro drogadilho né se ela quisesse realmente adaptar esse trecho mas ela pensou o que não foda-se vou deixar assim mesmo ai Igor ela estava com o tempo corrido para traduzir amigo tudo bem não estou vilanizando Lia pode fazer está certa Lia mas quer dizer não está certa né mas também não está errado então está tudo bem tá bom gente vamos para o próximo assunto então já que ninguém gostou da piada foda-se eu achei legal por favor me apoie me dê a mão eu gostei da piada vamos falar então vamos falar alô a TV é do fale Igor fale seu Silvio porque Hermione está aí nas entrelinhas concebendo o fale só que a gente não sabe disso ainda né como primeiro leitor caso tenha algum no capítulo anterior a gente viu ela não querendo comer a comida quando ela descobriu que foram os elfos que faziam né mas como um bom adulto mas como uma boa pessoa do século XX simplesmente já passou não passou não ela simplesmente em greve de fome ela viu que não ia rolar até porque boicote não muda em nada né ela descobriu diferente de toda pessoa no Twitter ela já percebeu que existem maneiras melhores de poder protestar a favor dos elfos né é conseguiu os direitos e como que ela vai fazer isso com pesquisa indo atrás de saber o que exatamente é o problema com o qual ela está lidando ao invés de acreditar no WhatsApp manchetes antropologia queridos inclusive ela passa vários momentos aí que no momento do almoço ela vai lá para a biblioteca né mesmo sem ter tarefa e depois ela vai também de novo para a biblioteca e diz que tem muita coisa para fazer no próximo capítulo a gente vai descobrir o que mas a gente já sabe mas enfim depois de todas as aulas eles estão indo em direção ao grande salão e passam lá pelo salão da entrada onde tem aquela escada maravilhosa de mármore né que é bem icônica que sempre fala nos livros o Draco chama alô oh vamos aqui comentar só primeiro que se é uma pessoa que você não gosta não gosta não né odeia arqui inimigo Draco Malfoy te chama você vai virar para eu escutar o que ele tem para falar não mas tudo bem um livro infantil vamos levar em consideração você é muito evoluída Nayara ele foi lá encher o saco do Rony humilhar ele na frente de todo mundo que estivesse perto lá um lugar que estava tinha gente mas ele não consegue eles já sabem isso que ele não consegue então eles não deixam ele fazer o showzinho dele para depois dar um tapa enfim ele traz lá o jornal a matéria do profeta diário falando que o pai dele apareceu lá no jornal aí ele começa a ler a matéria né o Draco querendo humilhar o Rony e o jornal humilhando o pai do Rony jornal não né a Rita a Rita repulsa feiticeira intergaláctica será que a Rita Skeeter depois foi para um outro planeta virar inimiga dos Power Rangers eu acho bom eles lá na matéria do jornal eles estão chamando o Arthur de Arnold Weasley como se ninguém soubesse o nome dele vamos combinar e eles a Rita a Rita não né alguém falando sobre a correspondente Rita na verdade não é ela que está escrevendo essa matéria enfim eles falam sobre o ocorrido na Copa Mundial de Quadribol e vão falar agora sobre o acontecimento lá do Mood das latas de lixo que o Arthur foi lá tentar arrumar ver o que tinha acontecido e deu tudo errado porque ele aparentemente briga com a polícia e tudo mais ou não né é aparentemente foi o que eu disse de acordo com esse relato aqui que a gente não pode confiar a gente não sabe quem está escrevendo mas a gente sabe a fonte que não é confiável eu acho interessante que a matéria relembre o leitor disso que aconteceu há três capítulos atrás para dar mais importância assim meio que subconscientemente a esse fato que foi quando o Mood foi trocado aí ao mesmo tempo ele traz o Mood para a cena daqui a pouco para a gente ter um encontro melhor com ele que não fosse por testemunhas que a gente só conhecia ele através dos Weasley e dos jornais da opinião popular de que ele era maluco maluco não ele é apaixonado o Mood chega porque o Draco começa a xingar a Molly de gorda baleia saco de areia e aí eu fico com aquela dúvida por trás da minha cabeça por volta das minhas orelhas a Rowling coloca aqui o Draco sendo gordofóbico com a Molly para mim demonstra que a Rowling sabe que isso não é uma coisa legal porque ela está botando na pessoa que todo mundo odeia ou deveria odiar mas ao mesmo tempo lá no começo inclusive esse foi um dos livros mais pesados quanto a gordofobia com os Dursley daí fica meio ambígua a situação eu acho que realmente ela não consegue enxergar como que aquela narração dela do começo do livro era problemática porque quando é para ser explícito ela entende que é uma coisa errada e bota na boca do Draco a complexidade humana mas gente está tudo bem fiquem calmos a gente está falando de gordofobia mas não é delírio e ninguém está cancelando ninguém então pode ficar tranquilo mas assim o Harry graças a Deus estava ali para defender o Rony ele já mandou um cruzadaço de esquerda o meu sonho era ser o Harry quando era abulinado na escola o Harry ele sabe porque porque ele já foi destruído psicologicamente durante a infância inteira então agora ele já está calejado psicologicamente então ele consegue lidar com essas coisas com muita leveza e muita aptidão e muita alegria e rápido né nem pensou tá vendo o Harry sou eu os 30 anos ele já vira para o Malfoy e fala meu filho você já olhou para sua própria mãe para estar falando da Molly aquela expressão na cara dela que tem bostas debaixo do nariz ela sempre teve ou foi só porque você estava apertando ou seja ele está xingando a mãe mas ele não está xingando a mãe ele está xingando o Draco além de tudo o Harry de Bocherry é justo no seu xingamento porque ele está falando da aparência da mãe do Draco mas falando mal dele é um xingamento muito complexo lacrô muitas estruturas esse xingamento é uma cebola com muitas camadas e o Draco não conseguiu entender que ele ficou ofendido você que não fale da minha mãe e daí tacou um feitiço nele aí ele saiu rolando no chão tal qual o Draco em Ever Potter Musical igualzinho quem era nada menos ao resgate era ele ele mesmo não é o Muzi é o Bartow Crotts Júnior transformando o Draco numa doninha branca trazendo alegria para a criançada talvez o melhor momento da história do Draco Malfoy o melhor momento do filme Cálice de Fogo nossa aquela cena do filme é muito boa uma coisa que eu acho interessante fazer aqui é sempre chamar esse Mood de Bartow para a gente finalmente tentar tirar o Mood dessa pessoa aí porque eu tenho uma grande dificuldade disso eu leio esse Mood eu penso que é o Mood mas não é o Mood então a gente tem que pensar sempre falar sempre que é o Bartow mas aí quando a gente pensa nisso vem aquela dúvida por que o Bartow está fazendo isso ele está defendendo o Harry atacando o Draco por qual motivo? porque ele quer ser o amiguinho do Harry gente isso é tão óbvio ele quer que o Harry confie nele para ele passar impune eu acho que nesse momento ele usou da situação que sairia bem para ele no caso tentando defender o Harry mas que mostre talvez alguma coisa que o Bartow tenha com o Lucy eu acho que tem a ver com muitas coisas eu acho que ele está fazendo isso porque ele tem raiva do Lucy por ter fugido de ser pego na primeira leva e por ter abandonado o Voldemort não ter ido atrás dele sendo que ele era um dos principais comentários da morte um dos mais importantes e também ele pode estar fingindo que ele é o Mood e fazendo o papelzinho dele para aí sim tentar ganhar a confiança do Harry eu acho que tudo se encaixa assim como uma coisa só mas quando a gente olha assim superficialmente realmente dá um estranhamento como assim ele está defendendo um menino que ele quer matar mas é tudo um plano muito elaborado é porque o Bartow ele pode ser o fiel seguidor do Voldemort mas ele é inteligente não são todos seguidores dele que são burros só a maioria ele é muito habilidoso porque transformar uma pessoa num animal é uma coisa que é difícil de se fazer a gente vê por exemplo acho que até isso foi comentado no episódio anterior é isso que eu ia falar no episódio passado chegou a comentar isso na questão da transformação do Bartô em Mood porque em Relíquias por exemplo a Armione tem uma grande dificuldade de transfigurar o Rony tanto que ele não fica totalmente transformado ele só perde a sarda muda a cor do cabelo mas então imagine mudado um mamífero gigante para um mamífero pequenininho deve ser difícil sim isso é muito claro do Bartô até pelas coisas que ele conseguiu desenvolver em Hogwarts a forma que ele se manteve escondido ali debaixo do Dumbledore não é um negócio fácil inclusive eu acho que a reação da McGonagall dá a entender um pouco que talvez o Mood não faria isso porque ela fica muito assustada em choque ela fala assim não você não falou com o Dumbledore carai tá doido eu não sei eu acho que é porque se a gente pegar a descrição que dão do Mood nesse livro ele parece um cara que faria um negócio desse quando chamam ele de paranoia que tal mas sim faz sentido com o que a gente conhece dele mas com depois a gente fica meio não né não sei pela descrição a ideia que esse livro devia ter do Mood eu acho que isso era algo que ele faria e nesse momento o Mood ele aproveita o Mood barra Bartô aproveita pra dar um foreshadowzinho dar uma ambiguidade aí nessa coisa porque ele diz que conhece muito bem o Lúcio e o Snape faz tanto sentido quando a gente pensa que ele é o Mood quanto quando a gente pensa que ele é o Bartô porque os dois conheciam o Lúcio e o Snape e os dois tem algum tipo de caso com eles outra prova de que o Bartô é um bom bruxo é porque ele conseguiu deixar os alunos entusiasmados com a aula dele porque logo depois dessa cena do Draco Doninha eles estão na mesa lá de jantar a Hermione vai pra biblioteca e chega os Gêmeos e o Lino e eles estão super animados porque eles tiveram aula com o Bartô e eles estavam empolgadíssimos e eles falam sobre a aula e não sei o que e um dos Gêmeos que agora eu não vou lembrar qual exatamente na verdade é o Fred ele fala que o Mood no caso que ele não sabe que é o Bartô ele é um cara que sabe das coisas ele sabe do assunto porque ele estava lá fora fazendo essas coisas e daí o Harry muito burro pergunta que coisas e ele fala combatendo as artes das trevas então e nesse caso o Bartô ele não estava lutando contra as trevas ele é as trevas eu adoro essa cena deles falando ele sabe das coisas é muito uma coisa de jovem falando de um cara mais jovem ali da faculdade falando caraca fulano sabe das coisas mano ele estava lá no mundão é ele viveu ele sabe mal sabem eles coitados mas enfim pelo menos eles tiveram um ano aí de aprendizagem né que estava faltando é se bem que eles aprenderam com o looping ah é verdade looping e saudades reizinho ele fez o trabalho dele mas é isso gente sobre o capítulo se vocês tem alguma coisa a adicionar alguma coisa a retirar alguma coisa a criticar lembre-se sempre que a gente está lá em todas as redes sociais como a Casa Elefante no Telegram no Discord no TikTok em vários lugares pode mandar sua mensagem para a gente que a gente vai trazer para o Metendo a Colher que a gente está fazendo agora um pouco mais de frequência por causa da quantidade de informações que está tendo nesse livro né isso pode mandar áudio também é áudio está faltando mandem áudio então vamos para o momento de tristeza o momento de depressão o momento de choro o momento avadá começando com nossa coleguinha Nayara seu Facebook Nayara diga para a gente qual que é o seu tinha que ser o Draco gordofóbico mexeu com a Mola e mexeu comigo exatamente sabe eu que o diga tudo bem que toda oportunidade que der para pôr o Draco aqui nessa lavada eu vou fazer isso mas nesse caso pegou pesadíssimo até porque não sabe o que é o Weasley mas gente não se fala assim das pessoas sabe você vê uma foto e fala ela não pode perder uns quilos não ela essa barrica mesmo é feito nossa não sei se a pessoa que chega nossa engordou sim eu chegando na casa da minha avó ou qualquer outra pessoa chegando na casa da minha avó é sempre assim ou é você está muito magro ou você está muito gordo nossa por isso que eu gosto da minha dindinha eu engordei 20 quilos durante a pandemia mas mesmo assim eu chego na casa dela e falo você emagreceu hein na minha tia chego lá ela fala nossa tá gordo quer um suculete ai meu deus enfim e você Luiz eu queria falar do Draco eu fiquei muito em dúvida mas como a Nayara já falou eu vou falar o meu avada vai ser não é pra alguém desse capítulo mas são pra vocês que vão falar mal dos meus explosivinhos eu já vou deixar aqui meu avada pra vocês porque eu quero que vocês morram ninguém fala mal dos meus bebês que isso avada retrospectiva eu não quero que ninguém fale mal dos meus bebês é o contrário disso ninguém vai falar mal dos explosivinhos Luiz pode ficar calmo eu vou estar ouvindo tá Igor o meu é a impossibilidade de traduzir a piada do cu da Lilá eu não sei se eu dou pra Lia eu não queria matar a Lia de novo mas eu acho que se houvesse mais tempo se ela estivesse ganhando mais dinheiro se a Hulk fosse um pouco mais acolhedora com ela ela poderia ter dado um tempinho extra mais pra tentar fazer uma adaptação dessa piada mas como ela não adapta nem poema que tem rima pra rimar em português então o que a gente tá esperando né dela adaptar a piada acho que não vai ter como mesmo mas se um dia quiser a gente tá aí eu sou ótimo com isso o Hulk piada é comigo mesmo principalmente foi de quinta série desafio aceito deixa a tristeza pra lá vamos dar a volta por cima porque agora é o momento expecto patrona o expecto patrona é onde a gente fala o nosso momento que a gente gosta de regozijo de felicidade começando dessa vez pelo Luiz Felipe eu acho que eu posso falar isso junto com a Nayara Igor Nayara segurando a minha mão é o nosso momento é o mesmo é o mesmo gente não tem como não achar perfeito o Draco virar uma doninha a piada o Rony ficar feliz com isso todo mundo ficar rindo sabe isso trouxe tanta piada tantos momentos que deixam meu coração quentinho que não tinha como falar de outra coisa mas gente eu poderia colocar aqui o Debocherry também porque foi incrível é também foi incrível mas assim gente olha sou o Draco vou querer fazer um eu vou precisar levantar meu pé não sei olha eu já tô de braço cruzado e batendo o dedinho assim no braço mas assim eu não sou a favor de você fazer isso com as pessoas sabe transforma ele num bicho e fica batendo ele em cima embaixo e cima embaixo ele não sou a favor mas já que aconteceu mas foi mas foi defesa ou o trem porque ele ia fazer alguma coisa com o Harry não então mas daí você pune uma pessoa com uma coisa pior do que sei lá vai que o Draco só tava querendo dar uma estuporadinha no Harry nada a ver nada a ver é um momento que é errado é errado mas foi um momento que me deu uma certa felicidade talvez eu esteja errada também mas igual quando o Dermione bateu no Draco tipo a gente sabe que não é a mesma coisa aí você tá errando suas comparações aqui é uma pessoa que tem poder que é um professor influencer uma pessoa que tem muito mais noção de magia e tal pegando um aluno e transformando ele num bicho e batendo no chão violência gera violência é isso que eu quero dizer mas a violência não foi com o Bartô se fosse rechaçando ela tá em ferro mas gerou violência ok próximo enfim o meu espectro patrono é a reação do meu cristalzinho o Rony a cena da Doninha que ele ao contrário de mim não achou que teve problema nenhum e ele chegou pra jantar e senta e fala não falem comigo daí a Hermione por que? dele porque eu quero gravar isso na memória para sempre ai gente eu amo ai pode né ai é engraçado ai pode você acha isso engraçado bom né ah mas só eles sabem o que eles passaram lá na mão do Dracomofo ele é seu cristalzinho tá bom a gente conversa depois eu não vou mais elaborar se vocês acham que é inconsistente me cancela manda coruja a gente conversa no privado bom gente mas depois disso tudo depois dessas aulas um dia cansativo a gente já pode partir para o nosso próximo episódio que tem um nome sugestivo as maldições imperduráveis esse podcast é produzido pelo animagos.com.br e eu Igor Moreto faço a produção edição e direção o Junior Code e a Nayara Cevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios e todos os episódios tem auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha Tamiris Garcia Luisa Zanferdini Danilo Borges e Daniel Honório a identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunk and Electro Acoustic e a musica